Fala fiotes, prontos para conhecer a armadura do cara que na minha opinião merecia até mesmo uma presença no game? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que sim, é a sua casa também. Odisseu é uma das imagens mais fortes e conhecidas da Grécia Antiga, herói grego, e rei de Ítaca, Odisseu foi o protagonista de vários eventos importantes. Aliás, ele quem deu a ideia e ajudou na construção de um cavalo de madeira gigante e oco, no qual permitiu que os soldados gregos entrassem dentro e conseguissem chegar até a cidade de Troia. Meu, todo mundo conhece isso aí, né? Depois da derrota de Troia, Odisseu partiu numa viagem de 10 anos, que até mesmo mereceu aí um poema escrito por Romero, que todo mundo conhece. Se não leu, pelo menos já ouviu falar, né? De A Odisseia. Aliás, mano, Assassin's Creed Odyssey tem esse nome, tipo, não é à toa, né? Referência clara à Odisseia de Romero. Bom, galera, em homenagem a Odisseu, esse cara fodão aí, a Ubisoft trouxe pra compra, claro! Um novo pacote que é possível você ver detalhes sobre ele assim que você acessa o jogo. Entrando na loja aí, pra você dar uma espiada melhor, né? Já dá de cara aí com dois pacotes novos, que é o pacote Odisseu, que tá sendo vendido por mil hélices. Delícia, né? E o pacote naval de Odisseu, também 500 hélices. Quer dar uma detalhada, ver os atributos, se vale a pena ou não? Dá pra você espiar rapidamente. E olha só, temos aí no pacote naval, né? Sereias, cara, sereias. Interessante, mas não vai. Bom, tem hélices sobrando? Achou legal? Quer comprar? Compra, velho! Depois que você faz a compra ali na loja, basta você entrar em aquisições e resgatar peça por peça. Vocês estão ligados como é que funciona, né? Logo depois que você acessa o jogo, vai aparecer aí uma mensagem, mensagem não, né? Alguns alertas aí, no lado direito, mostrando os itens que você acabou de adquirir. Bora vestir pra ver qual é que é? E tá aí, galera. Embora não seja... Que nem o pacote do submundo que surpreendeu todo mundo. Eu, sinceramente, gostei muito, né? Desse traje, cara. Na boa, gostei mesmo. E os atributos? Será que vale a pena? Vamos dar uma olhada? Começando aqui pelas pernas, né? Grevas da Odisseia. 15% de dano de caçador, 10% de dano com disparo carregado de arco. E o atributo especial ganha 25% de um bloco de adrenalina, cara, com habilidade de caçador. Depois temos o cinto da Odisseia, 15% de dano de caçador, 5% de chance de ataque crítico. Depois, armadura da Odisseia, 15% de dano de caçador, 10% de dano com disparo de arco carregado. É isso aí, né? É isso aí. Braçadeiras da Odisseia, 15% de dano de caçador, 25% de dano crítico. O capuz da Odisseia, 15% de dano de caçador e também 15% de dano com arcos em alvos distantes. Por fim, temos aí o arco de Odisseia, cara. É a arma lendária, né? Que o traje aí traz consigo. E nele temos aí 15% de dano de caçador, 10% de dano com disparo carregado do arco. E o atributo, né? 30% de dano elemental. Mas 30% negativo, né? Menos 30% de acúmulo elemental. Então, tem que avaliar aí. Olhando ele mais de perto, né? Na minha opinião, eu achei ele bem legal, na boa. Ele é um arco pintado de azul, né? Que tem aí uns detalhes diferenciados prata e uns entalhes únicos. Legal. A armadura em si, né? Não é grotesca ou chega de apetrechos, tá ligado? Peças metálicas, não. Ela é mais sutil, ela é mais simples. Na minha opinião, agrada bastante. No lugar de um elmo, né? Nós temos aqui um capuz. Que lembra bastante aí o capuz de mercenário. Mas ele tem essa pontinha que lembra também os assassinos anteriores, né? Remete a águia e tal, pá. Azul com alguns detalhes, bordas em branco. Gostei. O peitoral e o cinto, né? São de couro com alguns detalhes em ferro, né? Metal, sei lá. E nos braços, cara, tanto nos braços quanto nas pernas, o traje, né? A proteção em couro tem em volta dela uma corda. Achei bem diferente. No peitoral, temos aí, eu acredito que atrás... Aqui tá tampando, né? Com o pano e tal. Tá tampando. Mas eu acredito que é uma imagem aí do próprio Odisseu em si. Pra finalizar, é claro que temos também um Pocotó lendário novo, cara. De nome, muito óbvio, claro. Cavalo de Troia, mano. E olha só o danado. Cara, ele literalmente é o Cavalo de Troia. Cara, igualzinho, mano. No game, ele é um cavalo com algumas peças de madeira enroladas com corda e tal. Mas ficou idêntico ao Cavalo de Troia que a gente conhece nas imagens de livros e filmes, né? Sobre as aventuras aí de Odisseu. Cara, eu, sinceramente, eu curti bastante. Galera, vale a pena lembrar que... Caso vocês não queiram gastar relics ou dinheirinho de verdade com esse tipo de coisa, cara. Paciência, velho. Paciência. Que nós temos relatos, né? Que... de jogadores que, embora pacotes anteriores estivessem lá disponíveis pra venda, os caras já estavam achando aí as peças lendárias. Até o próprio cavalo em baús, cara. Surpresas lá no... no Sargon, tá ligado? Lá na tenda do Sargon. Então, provavelmente, pra quem não tiver pressa, tudo isso que eu tô mostrando aqui, vocês vão conseguir em game, ok? Mano, na boa. Esse cavalo tá muito louco, mano. Tá muito louco. Eu fiz uma live ontem e a galera perguntou... Mano, o que é isso? Que cavalo de madeira louco é esse? Bom, galera, vocês estão vendo aí, ó. É o cavalo de Troia que vem junto com o... Ou você pode comprar separado também, obviamente. Do pacote, né? Do Odisseu, cara. Sensacional. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que você... Oh! Bruto! Caraca, mano! Que bruto! Que que é isso? Maluco, cara! Eu odeio esse javali, mano. Olha só! Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do traje. Dá a sua opinião. Comenta aqui. Vai comprar? Não vai? Achou legal? Achou mais do mesmo? Eu quero saber a sua opinião. Então, não deixe de comentar pra gente poder interagir. E também vale a pena comentar que aqui na descrição do vídeo você encontra o link pra participar conosco lá do grupo do WhatsApp oficial do canal, galera. É um prazer receber você lá. Vai lá, junte-se a nós. Vai ser bem bacana interagir, ok? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?